Chegou a hora que você estava esperando O convidado de hoje Dia 17 de junho ele comandará uma super festa Que vai relembrar os anos 70 A conhecidíssima Dancing Days e o famosíssimo DJ Boca Tudo bem? Maravilha Felipe, que saudade daqui viu? Gostei do cenário, tá bacana Tá legal? Tá de parabéns Tá de parabéns Circulação sério e insano É então Chique que tá o negócio aqui né? É o negócio aqui hoje Vem cá, de onde surgiu essa ideia de fazer uma festa Voltada especificamente só pros anos 70? Bom, qual câmera que eu olho? Ah pra cá Você tá bem? Tá chacoalhando aqui bonitinho Tá chacoalhando pra não perder o nosso costume né? Bom, a Dancing Days nasceu Surgiu na realidade na minha festa de 30 anos Foi uma brincadeira que eu fiz assim, sabe? Se eu não vi, eu não vi e não enxerguei lucro nessa festa É mais uma autopromoção do meu nome, uma autopromoção da festa e do meu aniversário Então se entrasse dinheiro, beleza Se empatasse, beleza Se perdesse Sem compromisso né? Uma coisa pra curtir a festa de aniversário mesmo Mas pra curtir, reunir a galera, a família E acabou dando certo né? Graças a Deus Felipe Graças a Deus Agora é a quarta edição Se não me engano É a quarta edição É 17 de junho, é a quarta edição Isso Tá, daqui a pouco quero que você fale mais sobre os preparativos da festa desse ano Dancing Days Certo Vai contar pra gente algumas coisas de bastidores que a gente quer saber aqui Vamos sim E você sabe que pode interagir com a gente aqui do programa Não só pelo Orkut, por e-mail, mas também pelo nosso portal de voz 702 Se ainda preferir a internet Circulação Você é louco Você já conheceu os bastidores de um cinema? Já teve essa espelha? Já teve essa curiosidade pelo menos de conhecer os bastidores de um cinema? Como que é por trás? Como que é com a máquina de projeção? Por trás eu nunca vi Eu só vi pela frente na tela quando eu assisti um filme né cara? Então hoje, hoje você vai acompanhar junto com a gente Como que é esses bastidores de um cinema Que tá bem interessante Matéria exclusiva, nunca sendo desfeita aqui na TV local Curiosidade sempre, todo mundo tem né? Claro né A gente, somos amantes do rádio, da TV e do cinema né? Sempre, repita aquela curiosidade né Felipe? Imagine você né? Então, hoje a gente gravou essa matéria e você aí de casa, junto com o DJ Boca Verá também essas curiosidades Não sai daí que o programa de circulação já volta Aqui com o DJ Boca, meu amigo DJ Boca Vai contar as novidades da Dance Dance 2006 Como são os preparativos da festa? Dá uma loucura Felipe, inclusive Aquela divulgação tem no força total, graças a Deus Tô vendo, faixa, muito lugar, jornal Quero agradecer em primeiro lugar você As mídias mojianas, a parte de jornais, a parte de televisão, a parte de rádio Que tá sempre aí, os cololistas sociais Quero mandar um abraço pra todos vocês Que eu tenho vocês tudo aqui dentro, no meu coração Muito bem Os preparativos da festa, tá? Desculpa, tá perdendo você, tá? Tá cortando? Tá cortando? Tá cortando? O negócio é o seguinte O primeiro ambiente vai estar a Leonidia Cantando os super, os melhores sucessos da Elis Regina Vai estar o memorial da Elis Regina lá Vai estar o presidente da Elis Regina Que é o... Nenê, né? Que eu já entrevistei no ano passado Exatamente, exatamente O José Maria Nenê Vai estar o memorial Ele que é o presidente da Elis em movimento Então vai estar um trio gostoso ali Vai estar um somzinho de barzinho São vários ambientes, então Resumindo, são vários ambientes São dois ambientes A parte da Leonidia, tá? Abre às 22h E a minha parte abre às 23h30 É uma organização Estúdio Boca É... Kelly Nascimento W.W. Potenza Vila Santista E também com o apoio de vocês Por falar em Vila Santista Como foi a escolha do vocal?